Olá, família Pequeno Cristo! Temos um recado muito importante para mostrar. Nossa escola está a todo vapor. A reforma da nossa escola não parou em momento algum. Diante do andamento da obra, realizamos uma reunião com os representantes das duas empresas, secretário de Planejamento, secretária de Educação, Cultura e Esporte, nosso prefeito e a coordenação escolar. Após essa conversa, entendemos que por conta dos dois dias de chuva que acabaram inviabilizando a execução da obra, a segurança dos nossos alunos, etapas da execução que ainda precisam acontecer, ficou claro que será necessário estender o período do nosso recesso escolar. Dessa forma, os professores elaborarão atividades de planejamento no modo remoto. Esse tempo a mais será de grande importância para que as reformas sejam concluídas. Nossa parceria, família e escola agora se fortalece ainda mais, pois temos a certeza de que, assim como nós, vocês também querem a melhor estrutura e a melhor segurança para seus filhos, os nossos alunos. Hoje, nossa escola conta com mais de 480 alunos, entre manhã e tarde. Sabemos que fica inviável terminarmos essa obra, tão importante com esse fluxo escolar. Pedimos que todas as dúvidas e perguntas sejam esclarecidas aqui na nossa escola. Estaremos de plantão todos os dias. Venham até a escola e esclareçam qualquer dúvida que surgir. Ok, e como vai funcionar? Dia 1º do 8, segunda-feira, entregaremos as atividades no período da tarde. No dia 2 do 8, terça-feira, entregaremos atividades em período integral. É muito importante que vocês busquem as atividades para que os conteúdos continuem progredindo. Pode ser qualquer pessoa da família, mãe, pai, irmão, tio, avô, sobrinho. O que vale é realizar as atividades feitas pelas professoras. Lembramos mais uma vez que estamos sem internet e sem telefone. Dúvidas venham até a escola. Atenção a uma observação importante. A conclusão da obra depende de vários fatores. Com isso, o tempo de atividades remotas pode se estender para mais uma semana. Obrigada, família Pequeno Príncipe. E ao final de tudo, brindaremos o sucesso da nossa escola e dos nossos alunos. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho